Vamos em Window, em Rendering, Light Settings O nosso Beacon não está automático, para que nosso computador não sofra todo momento as alterações de nosso Beacon que é gerado automaticamente pelo Unity, que no momento está desativado Eu tenho inúmeras alterações para serem feitas, vou clicar em Generate Lighting, mas não marcarei a opção Auto Generate Perceba que ele está calculando 5.530 trabalhos Ao fim de tudo, ele corrigirá Todas as alterações que foram feitas até agora, referentes à iluminação Amém? Obrigado.